Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal novamente aqui então. Sou o Osmar Cola e hoje eu quero mostrar para vocês seis aplicativos bem bacana para você que está sem falta de assunto, não está mais tendo assuntos, já está tendo um monte de contatos aí, mas não tem mais o que falar com eles. Então esses aplicativos são bem bacanas aqui para você compartilhar aí com várias pessoas, iniciar conversações com eles, vai te ajudar a puxar assunto com essas pessoas. Eles têm mensagens aleatórias, mensagens que vão te ajudar bastante para iniciar uma conversação, tá bom? Então vamos para o meu celular, vou gravar aqui para me mostrar quais são esses seis aplicativos para iniciar uma conversa aí, alguma coisa com algum dos seus contatos aí, tá? Seja profissional ou pessoal também, tá bom? Vamos lá então, gravar a tela aqui do celular para nós iremos lá para a tela. Bom, aqui na tela do meu celular, eu já vou estar mostrando para vocês aqui, aqui já está aparecendo, então são os seis, tá? Seis aplicativos aqui, bem bacana. Vou estar deixando na descrição do vídeo cada um deles o link para você baixar, tá? Bem facilzinho, só vai clicar lá e vai baixar. Sugiro que você experimente baixar esses seis, e aí você vê qual deles que é mais interessante para ti, e aí você deixa aquele, ou segura os seis também, né? Porque cada um deles tem um pouquinho, um pouco, um pouco, uma funcionalidade um pouco diferente um de cada um deles, mas vai te ajudar, tá? Vamos começar então com o Tô Sem Assunto, tá? Vou abrir aqui para me mostrar. Então olha só, Tô Sem Assunto, tem aqui todos, namorados, para o crush, game e ciências. Então vamos pegar aqui, por exemplo, o que que tu vai pegar aqui é o game. Então como que ele funciona esse daqui? Olha só, Está Sem Assunto, clique no botão abaixo para gerar uma frase. Então você vai clicar aqui, e ele já vai te dar aqui uma frasezinha. Então, por exemplo, aqui, você prefere jogar com um Tunker, tirando a longe ou curando? Atirando de longe ou curando? Tá, então beleza. Se você não gostou dessa frase, clica aqui, já ganhou no banco imobiliário, tal, beleza? Se você quer copiar, você vai clicar aqui do ladinho, clicou aqui, ele vai aparecer copiado, tá? Se você quiser voltar para a mensagem anterior, clica do ladinho aqui, quer mudar de frase, só clica aqui, qual foi o seu último game, aqui do lado tem a sua opinião inicial, normal, né? Então, ele é bem assim, ou Tô Sem Assunto, ele é um aplicativo do qual você vai pegar e vai... vai estar clicando nele, no Gerar Frase, sempre que você quiser criar uma frasezinha. Qual foi o seu primeiro videogame que você jogou e quantos anos você tinha? Então, assim, claro, você vai estar conversando com pessoas dessa área de game, né? Esse é um assunto aqui de game, né? Você pode estar escolhendo aqui sobre ciências, né? Pode estar colocando aqui, é possível viajar no tempo, beleza, olha só. Aqui, namorados, então clicou aqui, era popular na escola, né? Você vai escolher o assunto que você deseja, tá bom? Vamos para o segundo, puxar assunto. Puxar assunto, vamos ver o que ele tem de diferente. Puxar assunto, olha só, ele já joga para você uma mensagem aleatória aqui, né? Uma que, normal, aparece aqui. E aí você vem aqui, você tem a opção de lista, tá? O primeiro, lembrando, o primeiro você viu que ele, ele que você vai gerar frases, né? Você vai gerando as frases. Esse segundo, você, nesse segundo aqui, você é quem, ele te dá uma lista. O melhor de tudo, ele te dá uma lista de mensagens, né? Então, por exemplo, assim, ó, lista. Você clicou aqui na lista, você vai escolher a frase que você quer copiar. Para mandar ali para o teu, para o seu amigo, seu, para com quem você está conversando e quer puxar o assunto. Então, assim, aqui, ó, algum filme já te fez chorar, escreva a sua casa dos sonhos, você gosta de viajar, você clica em cima, né? E aí você copia ou compartilha, né? Ali tem a opção de compartilhar nas redes sociais. Esse comercial aqui, te falo que, na minha opinião, não é legal. Mas, enfim, vamos lá. Então, aqui, tem sempre o sorteado e a lista. O diferencial desse é que ele te dá uma opção de lista para você escolher a frase que você quer. E aí, você, em cima disso, manda para a pessoa que você deseja. Então, o puxar o assunto, ele funciona dessa forma. Ah, aqui embaixo também tem, ó, tem todas, né, todas usadas aqui, as não usadas, usadas e favoritas, né? Então, vamos para o próximo. Mensagens prontas. Vamos ver o que que tem de mensagem nas mensagens prontas aqui. Fechar o anúncio. Vamos avaliar depois. Bom, aqui, mensagens prontas, ele tem aqui por categorias. Filmes, né, agradecimento, Albert Einstein, amizade, amor, aniversário. Então, você escolhe aqui, bom, tem uma montoeira de coisas aqui. Um monte de categorias que você pode estar usando, buscando, exatamente para o que você exatamente prefere. Filmes. Então, vamos pegar aqui, ó. Talvez o ok seja o nosso sempre a culta e das estrelas, tá? Aqui tem várias frases, aqui, você pode depois estar, né, copiando aqui, ó. Todas, tem todas aqui, você vai, clicou em cima. O bacana dela é que você pode, nesse, nesse programa aplicativo aqui, você pode colocar uma, você pode alterar algumas coisas. Você pode colocar aqui, por exemplo, aqui, sei lá. O meu nome eu vou colocar aqui, como criador. Com o criador. Com o criador. Tá. Então, você alterou ali, você pode alterar, colocar o que você quiser, colocar teu nome, que você pode mudar as coisas. Você pegou uma frase aqui, bom, esse aqui, ele te dá uma lista, né, de opções. Ele te dá uma lista de opções. E você pode alterar elas. Tem a opção de você escrever, entre aqui, o que você quer mudar nessas frases. Tá. Esse que é o diferencial dos outros aplicativos. Tá bom? Então, aqui. Ele te dá as categorias, igual a algum outro que eu te mostrei antes, só que ele te dá a opção de você poder alterar, poder mudar a escrita. E esse é mensagens prontas. Tá. Mensagens prontas. Beleza, puxar assunto. Vamos ver aqui, puxar assunto. Também ele é por categoria, né. Então, aqui, por exemplo, feliz aniversário e tal. E ele, esse aqui, vamos ver aqui. Selecionar, ele não te dá a opção de você, não te dá a opção de você mudar as frases. São frases prontas mesmo. E aí, o que acontece? Você tem a opção de, vamos ver aqui, colocar uma imagem, mudar aqui, fazer algumas mudanças, mudar a cor e tudo mais. Você pode fazer algumas alterações, como... né. E você pode, daí, eu tenho só a opção de compartilhar ele nas redes sociais. Tem várias aqui, né. Várias mensagens e várias categorias para mensagens aqui. Então, beleza. Puxar assunto. Então, agora, o puxa-papo. Vamos ver o puxa-papo. Como que ele funciona esse? Bom, esse aqui... Aracha carta para baixo. Beleza. Puxei para baixo. Então, aqui, o que mais tem rita no trânsito, tá. Esse aqui, então, ele já te dá frases prontas, tá. Você tem frases prontas. E aí, você que escolhe qual que você quer usar, né. Qual mentira você contou, o que mais te deu. Dor de cabeça. Então, aqui, qual o seu filme você mais gosta. E aí, você clica aqui em cima, né. Ali, no botão aqui, para compartilhar nas redes sociais que você tem, né. Então, beleza. Então, esse, ele te dá o quê? E frases prontas, tá. Então, te dá tudo pronto. Qual o filme definiria sua vida. Qual comida mais te lembra na sua infância. Qual momento da sua vida que, se pudesse, você apagaria. Olha aí. Então, bem bacana, né. Vamos apagar aqui um monte de coisa que está abrindo. Legal, né. Então, esse é o O. Ele é mais simplificado. O puxa-papo, ele é bem simples. Você vai ali, escolhe o que você quer. Ele é bem direto e bem simples, tá. E, por último, então, o sexto aplicativo, Mensagens de Amor. Então, esse é para os apaixonados aí que querem mensagens prontas aqui. Querem ter mensagens aqui. Então, aqui vai um ótimo aplicativo. Opa, não abriu? Opa, abriu. Mensagens de Amor. Vamos abrir ele aqui, então, para ver como é que ele é. Se ele é meio parecido com os outros ou como é. Fechando a propaganda, então, aqui. Temos os... É... Tal, tal. As tops enviadas. Tops do momento. Olha, não é querer falar não, não, mas... Minha nossa. O ruim desses aplicativos gratuitos é essas propagandas, né? Enfim. Então, aqui, ó. Tops do momento. Então, você tem várias frases aqui. E você clica em cima numa frase. E aí, você pode compartilhar no WhatsApp, mandar por mensagem, copiar, enviar ou compartilhar nas suas redes sociais. Tá? Bem bacana. Opa, saiu. E aqui, você tem aqui, ó. Também categorias. Amor à distância, amor verdadeiro, amor incondicional, amor impossível. Boa noite. Um dia você escolhe aqui, né? O que você deseja. Clica em cima. Vai abrir as frases aqui. Só clicar em cima dela. E enviar, compartilhar ou copiar o link. É isso aí. Então, é isso aí, né, pessoal? Espero que você tenha gostado dessas seis dicas aí. Desses seis aplicativos aí. Espero que eles te ajudem. Espero que você escolha o melhor. E se você puder, deixa aqui na descrição do vídeo. Deixa ali qual que você achou mais bacana. Qual deles que você vai começar a usar a partir de agora. Para mim ver se você gostou ou não gostou. Também para nós saber, tá? Vale a pena aí interagir um pouco com este vídeo, tá bom? E vou ficando por aqui, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, também deixa aí na descrição do vídeo. Lembrando, o link de cada um desses aplicativos também vou deixar na descrição. Então, para você poder baixar. Tá bom? Grande abraço. Se você gostou, se inscreve no canal. Logo mais tem mais vídeos. Tchau, tchau. Tchau.